Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um pão caseiro delicioso e saudável. Para essa receita nós vamos utilizar aqui 500 ml de leite, vamos utilizar 3 xícaras e meia de farinha de aveia, a medida da xícara é 240 ml e eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo todos os ingredientes certinho. Vou utilizar também aqui dois ovos, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café, de sal, uma colher de sopa de fermento biológico seco para pães, aqui eu tenho duas colheres de sopa de semente de linhaça dourada e um pouquinho de chia, e três colheres de sopa de óleo. Então nós vamos começar preparando a nossa receita, né? Já vou adicionar aqui o ovo. Adicionei então aqui o ovo, já vou dar uma misturada, né? Misturei o ovo, eu vou adicionar aqui o óleo, vou adicionar também o açúcar, o sal, o leite, e vou ir adicionando e misturando aos poucos, né? A farinha. Adiciona, mistura, tá? E agora que eu adicionei aqui, ó, que eu misturei bem a farinha de aveia. Eu vou adicionar então aqui, ó, minhas sementes de linhaça, né? Yaxia, é opcional, tá? Se você não quiser adicionar, não precisa, mas é muito bom porque contém aí vários benefícios, né? Para a saúde. Mistura bem. E por último nós vamos adicionar o nosso fermento aí biológico seco para pães, né? E vamos misturar. Mistura bem. A nossa massa está pronta, pessoal. Agora é só adicionar numa forma, né? Eu vou utilizar essa forma aqui, ó, para pães, tá? Só adicionar a massa na forma. Já coloquei então a minha massa aqui na forma e eu vou deixar descansando aí por uns 20 minutinhos, tá? Antes de levar ao forno. Então, eu vou deixar descansar por 20 minutinhos. Bom, pessoal, já se passaram então 20 minutos que o nosso pão estava descansando. Eu polvilhei aqui um pouquinho de semente de linhaça aí em cima, né? E agora nós vamos levar ele ao forno, tá? Forno a temperatura de 180 graus, até você ver que está bem douradinho. Bom, pessoal, acabei de tirar do forno, né? O nosso pão caseiro, super aí saudável, né? E gostoso. Bom, pessoal, acabei de desenformar, né? Cortei aqui algumas fatias para vocês verem. E aqui está o resultado, né? Olha como é que fica uma delícia esse pão caseiro, né? Com chia, com linhaça dourada. Olha só. Bem fofinho, né? Espero então que vocês tenham gostado dessa receita, né? E se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like para ajudar o nosso canal, o seu comentário, né? Compartilhe essa receita e até o próximo vídeo.